Desgraçado, tu não prestas meu fogo, isso não é normal Eu estou a 25 na 25 de Abril, eu estou a 25 na 25 de Abril Conduzo sem destino, pus um beat pa' chills Destino é matar beats, mas um beat pa' kills O carro é desportivo, mas eu tô na desportiva Nem vou acelerar, só queria sair do piva Devagar na ponte, faço uma retrospectiva Quantos niggas eu matei, nem tenho estimativa Estou sempre em evolução, bulo de forma progressiva Primeiro mato o G's, eu estou em ordem regressiva Depois mato todos os putos aqui de forma coletiva Um rapper que se pica com panchas é um pussy niggas Eu estou a 25 na 25 de Abril Eu estou a 25 na 25 de Abril Conduzo sem destino, pus um beat pa' chills Destino é matar beats, mas um beat ta' kill Enquanto estás no carro, à procura de pussy Eu estou no carro, a pensar, a quem vou fazer duly Bausado como a gangsta, she ready to do me Rabo empinado, tipo o nariz, de uma bitch que é bougie Queres que eu saia daqui? Nigga faz algo, move me Push me, shoot me, we shoot back, isso não é um move Saí de um big body, entrei num big booty Aqui os jeeps são todos do tamanho do Lil Uzi Não te armes em gangsta e o Lil Pussy Um pussy disfarçado de gangsta, still pussy Ando com G's que não papam disso, Lil Pussy Com dois disfarçado no bairro, still Gucci Eu estou a 25 na 25 de Abril Eu estou a 25 na 25 de Abril Conduzo sem destino, pus um beat pa' chills Destino é matar beats, mas um beat ta' kill Mais 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 um beat ta' kill Viaje em comigo É o filho do rei Closed by Zira Dog Music Executivo Zira Eu estou a 25 na 25 na Abril Eu estou a 25 na 25 de Abril Conduzo sem destino, pus um beat pa' chill Destino é matar beats, mas um beat ta' kill Eu estou a 25 na 25 de Abril Eu estou a 25 na 25 de Abril Conduzo sem destino, pus um beat ta' kill Eu estou a 25 na 25 de Abril 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 Obrigado.